Fala Geeks! Estamos aqui para mais um vídeo nesse canal maravilhoso, nesse canal formoso e cheiroso. Estou errado, Clebinho. Esse canal é nosso, esse canal é seu, é nosso Geeks. Vamos falar hoje das novas cores dos controles da Microsoft. Que controles lindos, hein? O que você achou, Clebinho? Lindos. Lindos, lindos, lindos. Confira esse unboxing, detalhes e veja se vocês gostaram ou não dessas cores. Vai ter um highlight também super legal. Roda a vinheta, meu amigo Clebinho, e bora logo para o vídeo. Geeks, eu sou o Sean, da SeanGeek. Vim aqui hoje apresentar esses novos modelos dos controles da Microsoft para o modelo Series X e Series S. Mas, Sean, eles funcionam no meu OneFat? Sim. Funcionam no meu PC? Sim. Funcionam no meu OneS? Sim. E funcionam no seu OneX também. Sean! Funcionam no meu 360? Não, esquece. Funcionam no seu celular, no seu PC e nos Xbox One para cima. E seja feliz. Qual que você quer ver primeiro, meu amigo Clebinho? Lunashift. Clebinho, fazendo referência a Mandalorian, eu vou usar a minha força para o controle aparecer. Clebinho, estamos poderosos demais. Bora para a câmara superior para ver essa belezinha. Geeks, esse é o modelo Lunashift. Olha que controle bonito, bem bonito mesmo. Vou mostrar os detalhes dele aqui. O que foi mudado nele, Clebinho? Na capa aqui ele tem um degradê, tá vendo? Conforme a luz bate, ele fica mais dourado ou mais prateado. A parte superior ficou branca, com a traseira preto e cinza, com os detalhes de fumaça, tá vendo? Esse controle também veio com a pegada em borracha, muito legal. Metade plástico, metade em borracha. Show, mudou alguma mecânica do controle? Não, galera, não mudou a mecânica do controle. Só mudaram os novos design. Então, se você quer editar, quer personalizar seu Xbox, tá aí a pedida. Muito bonito. Gostou desse modelo, Clebinho? Sim. Passa o relato para a galera. Qual vai ser o próximo, meu amigo, Cleber? Mineral Cama. Clebinho, a nossa magista alinhada. Bora para a câmera superior mostrar a galera esse controle maravilhoso. Cleber, de início eu já gostei bastante desse, hein? Olha, eu teria, viu, Clebinho? Que cor linda. Meu aniversário está chegando, faça as honras. Galera, esse aqui já é um camuflado, tá? Ele vem com detalhes em 3 a 4 tonalidades. Na verdade, 4 tonalidades. Adorei os detalhes no botão dele aqui, ó. Ficou muito, muito bonito os botões. Com uma imersão tipo 3D, né, Clebinho? Como se ele estivesse em uma bolha d'água. Bem bonito mesmo. Aqui veio com o azul mais escuro, tonalidade de azul mais puxado para o verde. E aqui essa camuflagem maravilhosa. Vendo a traseira dele, Guix, ele já não vem já com aquela pegada em borracha. Mas a camuflagem vem até quase o final do controle, tá vendo? Aqui ele manteve o modelo padrão, né, do Series S, Series X. Que é aquela pegada mais áspera. Que te dá uma sensação de firmeza bem melhor. E o grande detalhe dele é a sua frente mesmo. O seu frontal aí camuflado super lindo. Roda o highlights para a galera aí, Clebinho. Porque a turma quer ver o tanto que esse controle é belo. Cleb, qual vai ser agora? Deixe o traicão. Então vamos lá, eu tenho a força. Que isso, Clebinho? Estamos poderosos demais, galera. Que controle magnífico. Bora para a câmera superior, meu amigo Clebinho. Geeks, a ideia é ter um controle personalizado. É muito legal. Pensa você montar o seu setup. O que é foda aqui que eu gostei de todos. E lembra lá, Clebinho, no Amigo Oculto, a galera falava assim, ó, quem dá livro e ceder não erra? Sim. Quem me der controle não erra. Pode ser qualquer cor. Que controle lindo, Clebinho. Esse aqui é a mesma ideia do outro, né, só que é puxado com um tom mais quente. O outro mais frio. Esse mais quente com um tomzinho vermelho, né, um marronzinho aqui. O cinza puxando quase com um preto. E a tonalidade de vermelho mais transparente, né. Ficou muito bonito. Que controle lindo. Você gostou desse, Clebinho? Sim. Qual que você mais gostou, Clebinho? Isso. Eu gostei mais do azul. Mas esse aqui é super interessante também. Aqui em cima, aquele tom que eu falei com vocês, que não é um preto muito escuro, né, né. É meio puxado com um marrom, né, Cleb? Sim. Meio puxado com uma cor aí. Né, um controle bem bonito. A traseira. Esse também não veio com aquele acabamento de borracha deste lado, igual o Lunar Shift. Então ele tem aquela pegada áspera em plástico. A pegada é a mesma. Todos os controles são P2, galera. Todos já vieram com um padrão P2. Graças a Deus, desde depois do controle de lançamento do Onifet, a Microsoft falou que aquela bobeira de vir aquele adaptadorzinho para vir o áudio. Todo mundo lembra? Posta aí para a galera ver, Clebinho, o que que era? São carregadores tipo C. Para quem não conhece, aqui é o botão para você sincronizar ele com o seu Xbox. E vale ressaltar que todos esses modelos, né, os modelos antecessores também, vêm com um par de pilhas. Então você pode pôr bateria ou pilhas. Mas, champ, por que o controle da Microsoft vem com pilha? É versátil. Você pode pôr bateria ou pilha e é fácil de você manusear isso e trocar. Os controles, os demais controles, você tem que abrir o controle para trocar a bateria. Então essa versatilidade, essa versatilidade, vale super a pena. Beleza? Roda o ralhado desse controle, Clebinho. Vamos voltar para finalizar o vídeo para os nossos queridos Geeks. Geeks, tá aí mais um videozinho rapidinho para mostrar essa novidade da Microsoft para vocês. Comente aqui qual cor você mais gostou e vale ressaltar. Clica, dá o like, compartilha. Ajuda a Xonguic a crescer, porque a gente aqui, ó, investe pesado para trazer conteúdo magnífico para vocês. Vídeo rápido, objetivo, para mostrar as cores, para você ver. É totalmente diferente, né, Clebinho? Você vê assim no vídeo do que uma imagem digitalizada. Vale ressaltar que a Xonguic não é só um canal de YouTube. YouTube? Vale ressaltar que a Xonguic não é só um canal no YouTube. Na verdade, somos uma loja, um e-commerce, que vendemos tudo no mundo geek. Xonguic, games, smartphones, smartwatch, etc. O Clebinho vai estar mostrando aí o nosso site, que é sensacional. E se você é de BH, Minas Gerais ou região próxima, venha conhecer nossa loja física. Vale super a pena. É uma série de mais de 300 metros quadrados. Inclusive, estamos na temporada de teste do PSVR 2. É, isso aí. Você pode vir e testar aqui na nossa loja. Nunca esqueça, Xonguic. Pode confiar. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Beijo do Xonguic.